Rafael, com relação ao MRV, a Résia está consumindo muito caixa. Não te preocupa a qualidade da operação com essa queima de caixa todo trimestre? Então, falando especificamente da Résia, como é que a Résia opera? Se você olhar o histórico que a gente veio avaliando, a Résia consome caixa fazendo empreendimento. Eventualmente, ela vende o empreendimento. Quando ela vende o empreendimento, entra uma raquetada de dinheiro que cobre todo caixa gasto por um bom tempo. Ela é intermitente. Mas se você olhar o histórico, é só olhar as análises do MRV que eventualmente tem ali trimestres, onde entra uma cacetada de dinheiro em dólar. Ela basicamente gasta, 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 vai fazendo empreendimento, vai fazendo. Ela fecha o empreendimento que está pronto para vender, aí ela vende, ela vende o negócio todo, um pacote inteiro. Aí vem um bolo de dinheiro. Esse bolo de dinheiro cobre os últimos trimestres de queima de fluxo de caixa. É a lógica da operação. A operação faz assim, ela opera desse jeito. Então, não tem nada de errado na operação. Ela só opera numa dinâmica diferente do que a MRV aqui no Brasil, que, por exemplo, está sempre produzindo 350 mil imóveis o tempo todo. Aí dá uma ideia de continuidade e linearidade. A Résia, como tem um menor, não é nem tamanho financeiro, mas a operação dela envolve menos empreendimentos, ela dá uma ideia de intermitência. É a mesma coisa que acontece com a Melnick. Você tem menor produção, então você tem menos empreendimentos sendo feitos, de modo que você tem trimestres com maior lançamento, trimestres com menor lançamento. A venda, às vezes, oscila, porque você está trabalhando com uma coisa que é mais intermitente, porque você não tem o tamanho que a MRV incorporadora, que, se não me engano, é a maior do país, você não tem o tamanho que ela tem para ficar todo o trimestre fazendo uma cacetada de móvel, uma cacetada de móvel, uma cacetada de móvel. Então, não tem nada de errado com a operação. Na Résia, ela só é mais intermitente por ter um giro operacional menor. Ela faz, Elisa, mas é só você olhar o passado dela que você vai ver. Eu acompanho a MRV há bastante tempo, é só você olhar o passado dela que você vai ver. Ela tem queima de caixa, queima de caixa, queima de caixa, eventualmente vem uma raquetada de dinheiro. Queima de caixa, raquetada de dinheiro. Queima de caixa, raquetada de dinheiro. E fica rodando desse jeito. Se você estica num prazo maior de tempo, você vê claramente a linearidade da coisa. Só que ela é mais intermitente porque leva mais tempo para o ciclo fechar. A MRV não. A MRV todo mês está gastando e recebendo. E gastando e recebendo. E gastando e recebendo. Num fluxo muito mais contínuo do que a operação da Résia, que é de menor porte. Basicamente isso. Zero de problema com a operação. Acho que vai ser positivo se separar, se fizer o spin-off da MRV, porque daí vai dar mais espaço justamente para que isso fique mais compreendido pelo mercado. Porque o mercado joga ali a MRV incorporadora com a Résia como se fosse o mesmo tipo de operação. E não é. Certo? Uma delas tem uma intermitência muito maior, que para compreender tem que pensar a operação de um jeito diferente do que se pensa a MRV incorporadora.